Todo mundo posta uma besteira E eu vou postar a minha besteira comendo manga Alguém tá servido? Alguém gosta de manga? Se alguém gosta de manga, comenta bem aqui Se você não gosta de manga, comenta bem aqui Se você gosta de comer outro tipo de fruta, comenta bem aqui Quero seu comentário, já que ninguém Posta besteira e viraliza, né? Dá viralização Vou postar a besteira comendo manga Manga Tem Tem vitamina, né? Vou falar não, se é pra resistir, a gente resiste a qualquer coisa, né? Aqui, ó, manga, ó E aí? Todo mundo cresce postando alguma coisa Por que eu não posso crescer postando manga? Vai falar o que quiser aí, tudo aí Gosto de manga mesmo? Eu quero seu comentário, viu? Aqui, ó Vem aqui Pode olhar, viu? Eu ofereci, se você não quis Olha aí Olha agora, comenta lá Qualquer coisa E aí? E aí?